Então, nós acreditamos que isso já seja um reflexo da vacinação nos municípios, sim. Não podemos afirmar isso com certeza, mas tudo leva a crer que seja já reflexo da vacina. Quais são as características dessas cidades aí que vocês registraram, trouxeram esses números? São cidades menores, cidades de tamanho médio, por que isso? A gente tem uma explicação? São cidades menores, né? Mesmo considerando que o estado de Goiás é composto de praticamente 90% de municípios com menos de 20 mil habitantes, são cidades menores que já têm avançado na vacinação, com mais de 70% da população imunizada. Então, nós acreditamos, sim, que a questão da transmissão do vírus já tenha diminuído nesses municípios e aqueles também que, porventura, tenham sido contaminados com o vírus, a doença foi menos agressiva do que nos outros cenários que nós vivemos no ano passado, antes da vacinação. Lógico que para trazer esses resultados aqui para a gente, gente, a Verônica teve que conversar com muita gente, né? Para poder fornecer esses dados. Os municípios, eles estão contribuindo com o fornecimento desses dados, Verônica? Não, contribui sim. Lógico que os municípios, desde que iniciou a pandemia, né, em março do ano passado ali, nós temos uma avalanche de questionários para responder, para preencher e tudo mais. Mas nessa questão de organização, até mesmo para que a gente possa identificar o perfil e como está o desenvolvimento e o caminhar da doença no estado de Goiás, os municípios são bastante receptivos em relação a isso. Certo. Pode ser que agora, em agosto, no finalzinho de agosto, qual que é a expectativa? Se tudo continuar assim, a gente está recebendo aí mais doses, a gente queria ainda receber mais, né, Verônica? Mas qual que é a expectativa de vocês aí na hora que fechar o mês de agosto? É, não. Nós temos ainda a esperança de que se mantenha aquela resolução da tripartite, onde eles fariam um nivelamento dos estados, né? Aqui no estado de Goiás, nós fizemos esse nivelamento. Enquanto todos os municípios não chegaram ali, pelo menos a cobertura vacinal de 50% da população com uma dose, os municípios que estavam abaixo começaram a receber um pouco mais de vacina. E assim agora também é no país. Existe uma resolução da tripartite do mês passado, onde ficou acordado isso. Foi identificado, né, que alguns estados, a exemplo de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Aranhão, haviam recebido mais doses do que os demais estados. Então, essa questão da tripartite já nos traz grande alívio e também a própria chegada de doses no país, né? Vacinas da Pfizer, nós estamos recebendo um número significativo agora de vacina da Pfizer nas últimas semanas. Nós acreditamos que se manter essa distribuição, logo em setembro nós teremos realmente a população acima de 18 anos imunizada, pelo menos com a primeira dose. Verônica, para a gente... Isso será que... Sim, para a gente fechar aqui, eu vou aproveitar você, para você falar com quem está em casa, que não foi tomar a segunda dose da vacina. Mais de 200 mil pessoas não foram tomar a segunda dose. Tem que puxar a sua orelha, não pode fazer isso. Pode dar o recado, Verônica, é contigo. Bem, isso. Por favor, completem o esquema vacinal, né? Por mais que nós tenhamos já uma certa imunidade a partir da primeira dose, mas para isso se tornar completo, precisamos que todos aqueles que tomaram a primeira dose da vacina voltem às unidades de saúde para completar esse esquema vacinal e realizar a segunda dose. Isso é de fundamental importância para que nós venhamos sair ainda mais desse sufoco que é essa pandemia da Covid-19. E agora, com o avanço da variante Delta, nós precisamos mais do que nunca que todas as pessoas tomem a vacina. A segunda dose completa o esquema vacinal e aqueles que ainda têm algum tipo de dúvida em relação a tomar ou não tomar a vacina, por favor, quando chegar a sua faixa etária, procure uma unidade de saúde e se vacine. Vacinação é um efeito coletivo. Nós precisamos de todos imunizados para que todos nós venhamos a ter sucesso. Tá certo. Muito obrigada. Bom dia, bom trabalho, viu, Verônica? Bom dia, bom dia.